Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Palavra de sabedoria, não deixe as preocupações roubarem a tua paz. O que te preocupa no dia de hoje? Você está preocupado com o futuro? Está preocupado com o que vai comer, com o que vai se vestir? Está preocupado com como você vai falar? Está preocupado com aquela reunião? Está preocupado com a doença? Está preocupado com a pandemia? Está preocupado com os serviços do lar? Está preocupado com alguma situação aí no teu casamento? Com o que você está preocupado? O que é que está te preocupando? Geralmente, a preocupação, ela tira a nossa paz. A preocupação, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, ela está me contando aqui que um dia Jesus foi jantar, lá na casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro. Enquanto Maria estava lá, sentada aos pés do Senhor Jesus, Marta, ela estava preocupada com as tarefas de casa. Por algumas vezes, eu já me perguntei, quem eu seria nessa situação? Você já se perguntou, como é que você é? Você serve bem, gosta de se vir bem, que chega na sua casa? Você gosta de ver a pessoa comendo? Olha, geralmente as mulheres são assim e principalmente o nordestino, ele é assim. Você não sai da casa da pessoa sem comer, sem pelo menos tomar um copo de suco. E isso é importante, não é? Comer é bom demais, comer mostra comunhão, você que comer, sentar na mesa da pessoa. A preocupação de Marta, ela é importante. Mas ela, a gente percebe aqui que ela extrapolou o limite. A ponto de deixar Marta irritada. Ao ponto de deixar com que Marta não visse as coisas boas que estavam acontecendo ao redor dela. Ei, dona de casa. É importante você varrer a casa, tá? Importante você fazer o almoço. Mas isso não pode te consumir. Isso não pode deixar você descontrolada, irritada. Isso não pode deixar você de cara feia, reclamando. Isso não pode deixar você abusada por conta das muitas coisas que tem a ser feita. Essa missão é sua. E a postura é você que escolhe qual você vai ter. Eu vejo aqui um desequilíbrio na atitude de Marta. Tem até uma amiga minha, né? Que ela disse que essa passagem é muito injusta. Eu acho que é porque ela gosta muito de cozinhar, né? Ela é muito preocupada, assim, com servir as pessoas. Como é que é isso? Tudo bem. Mas é muito folgado a Maria. Vai lá pro pé de Jesus e deixa a outra cozinhar lá dentro. Você pode até ter essa visão também, quem sabe? Eu fiquei rindo quando eu escutei isso da parte dela. E dá pra se compreender a preocupação de Marta. Como a gente também entende as suas. Como você pode entender as minhas preocupações grandes. Mas as preocupações, amado, elas precisam ter um limite. E o limite que impõe é você. Tá tirando a tua paz? Tá tirando o teu sono? Tá roubando a tua alegria? Você precisa despertar. Deus te ajuda nesse processo. E essa palavra pra você hoje é um despertamento. Muitas vezes a preocupação age como um ladrão. Rouba a nossa paz. Rouba a alegria que Deus quer que a gente experimente. Olha aqui, Jesus chegando na casa de Maria. Eu acho que eu seria a Maria dessa história. Não é porque eu sou boazinha, não. É porque eu detesto cozinha. Eu arrumo um pretexto pra não ir pra cozinha. Aí eu ia logo pro pé de Jesus. E você seria quem? Nesse tom de descontração aqui, eu sigo em frente com essa palavra voltada pras mulheres. Mas assim a gente entende aqui bem o que estava acontecendo. Tem alegria, tem Jesus aqui na sala. E tem muita gente que corre pra cozinha, sabe? Tem muita gente que não dá importância àquele momento tão bom de se viver. Palavras tão boas de se ouvir. Você está perdendo as coisas boas da tua vida, mulher. Porque você está deixando as preocupações roubarem aí a tua alegria, roubarem a tua paz. Você não vê mais seus filhos brincando porque você só consegue ver o sofá que está sujo. Você só consegue ver que eles bagunçam. Você não consegue mais ter a alegria de olhar e ver eles brincarem. Porque a preocupação com a limpeza da casa está te tomando. Você é um exemplo. Você não consegue nem ter a alegria com o seu animal, com o seu cachorrinho. Você só sabe enxergar que ele suja tudo, que ele rasga o sofá, que ele faz coisa ruim. Porque você deixou ser levado o ladrão. Que é a preocupação. Ela rouba. Ele rouba a nossa paz. Rouba a nossa alegria, nosso sorriso. Eu vejo Marta mais ou menos assim. Marta, ela se ocupou tanto com as tarefas da casa para hospedar Jesus. Ficou irritada. Ficou ansiosa. Ficou preocupada. Sabe? É como numa festa. Vamos lá. Festa. Acredito que muitos dos que me ouvem agora já prepararam uma festa. A gente corre para um lado e para o outro. É aquela agonia. Compra aquilo. Isso aqui não combina. Compra desse jeito. Serve essa comida melhor. Não serve aquela. Essa aqui é mais gostosa. É um prato quente. Depois vem docinhos. Depois vem o bolo. E compra essa velinha para acender. Essa pisca. Essa não pisca. Essa brilha. Se explode. Faz isso. Faz aquilo. Compra balão. Não bota balão. Põe cortina. Põe desenhozinho. É festa de uma pessoa de 40 anos. Então o bolo tem que ser dessa forma. Tal. Arrumação para a festa é uma loucura. Tem gente que nem consegue curtir a festa. De tanta irritabilidade. Por conta da preparação da festa. Entenda. São exemplos que eu estou usando para você perceber. Como nós perdemos as coisas boas da vida. Por conta das preocupações. Passa o mês inteiro estressado preparando a festa. E no dia da festa está tão agoniado. Está tão estressado. Está tão preocupado com o andamento da festa. Que não consegue curtir a festa. Entenda. Marta não conseguiu curtir a festa. Marta só estava preocupada com o que eles iam comer. Ei. Deixa eu acordar você. Aqui tem coisas mais importantes. Tem Jesus na sala. Tem coisa boa. Ai Jesus faz. Ei. Marta. Ei Marta. Você está preocupada Marta. Você está inquieta com muitas coisas. Jesus está falando com você. Especialmente as mulheres no dia de hoje. Você está preocupada. Você está inquieta com muitas coisas. Que agonia é essa? Que nervosismo é esse? Que ansiedade é essa no teu coração? Tua vida tem tanta coisa boa. Jesus está na tua sala aí. Você está perdendo a oportunidade de se alegrar. Teu dia é lindo. Deus te deu filhos. Deus te deu saúde. Deus te deu um casamento. Deus te deu o que for aí. Tem tanta coisa boa para você se alegrar. Maria que não é besta está aqui sentada nos meus pés. Só ouvindo eu falar. E você está aí Marta? Ainda mais braba. Estragando a festa Marta. Estragando a festa dos outros Marta. Porque Marta chegou. Eu imagino Marta botando a mão na cintura. Com o paninho de enxugar prato no braço. No ombro. Botando a mão na cintura. E é Jesus. Assim não dá né Jesus. Não tem como aqui esse negócio. Como é que? Eu mulher? Tudo bem. Eu tenho que estar na cozinha. Mas Maria? Jesus. Estragou a festa. Eu imagino aquela nuvem negra pairando ali na sala. Eu imagino os discípulos olhando para Marta. Dizendo. Estraga prazer. Estava tão boa aqui a palavra. E chega Marta. Põe a mão na cintura com a cara feia. Para vir estragar o nosso momento com Jesus. Meu Deus. Que coisa horrível. Aí Jesus olha para Marta. E diz. Você está perturbada né? Tem muita coisa para fazer. Esses homens aqui querem comer. Tudo bem. Mas olha. Escolha a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Perceba que nessa história que Satanás roubou a alegria de Marta. Quando ele fez. Ela só olhar para a parte ruim da história. Quando ela. Quando ele fez ela perceber também que. Ela não estava sendo reconhecida pelo seu trabalho. Sua alegria foi roubada por conta disso também. Não deixe. Não permita. Seja cheia da alegria do Senhor no dia de hoje. Você pode não estar sendo reconhecida por ninguém. Mas o Senhor reconhece o teu trabalho. Faça tudo como se fosse para ele. Não espere reconhecimento dos homens. Ei. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu só lembro que quando eu era pequenininha. Minha mãe dizia aquelas frases de efeito. Aquele ditado né? Uma mãe é para sem filhos. Mas sem filho não é para uma mãe. Filho nunca reconhece o trabalho da mãe. A gente faz tudo para os filhos. O filho não faz nada por nós. Não adianta. Que mãe eu não esteja ouvindo hoje. Mas mãe tem mania de dizer essas coisas que não levam a nada. A lugar nenhum. Teu filho não vai reconhecer. Porque você disse isso não. Isso só faz dar comichão no ouvido deles. Teu marido não aguenta mais essa conversa. Não vai levar a canto nenhum. Era tão bom né? Que a gente dissesse um ditadinho deste efeito. Um filho. Uma mãe é para sem filhos. Mas sem filho não é para uma mãe. É meu filho dissesse. Minha filha dissesse. Nossa. Vamos lá. Obedecer mamãe porque ela disse isso. Que frase bonita. Seria excelente que fosse assim. Mas não é. Não adianta. Não espere reconhecimento. De filhos. Se um dia eles reconhecerem é bônus. Glória a Deus. Hoje eu consigo reconhecer. Mas eu acredito que 10% do que minha mãe fez. Minhas filhas vão reconhecer muito pouco do que eu fiz por elas. Amor de mãe é coisa incrível. Meu marido vai reconhecer pouquinho também. Por mais que ele se esforce. Por mais que ele lute. Queira me reconhecer pelo meu trabalho. Mas não reconhece. Não reconhece. Não estou dizendo que você não tem que lutar para ele reconhecer. Faz isso. Mas que esse não seja o teu... A tua esperança aqui nessa terra. Espera no Senhor. Que ele reconhece o teu trabalho. Tá? Não deixe que sua alegria seja roubada por conta da falta de reconhecimento. Imagina que Marta também querendo ser reconhecida. Quando ela foi lá na sala. Deu um bala em todo mundo. Quando ela chamou a atenção para dizer que ela era a trabalhadora daquela casa. E que Maria era folgada. Porque estava lá. Sem pôr a mão na massa. Só ouvindo o que Jesus tinha para falar. Não estrague os bons momentos da sua vida. Não deixe que o ladrão da alegria, as preocupações. Tornem você uma mulher amarga e sem paz. Será que você passa o tempo todo preocupado ou preocupada? Com tudo que você tem para fazer. Ou com tudo que você ainda não fez. Mantenha o foco, minha amada. Essa ansiedade, essa irritabilidade, essa preocupação exagerada. Elas consomem a maioria das mulheres desse século. E Jesus quando percebeu que Marta era assim. Ele deixou um recado para Marta. Mas ele não deixou só para Marta. Ele deixou para mim e para você também nos dias de hoje. Em pleno ano de 2021. Clarissa, está se preocupada? Está se preocupada com muitas coisas. Está afadigada? Observa como é que tu está agindo, Clarissa. Aguenta aí essa pilha. Você não precisa botar a mão na cintura e ficar falando dessa forma inédita com todo mundo, não. Por conta da correria do dia a dia. Porque você quer abraçar o mundo. Porque você quer o reconhecimento. Porque você quer que as pessoas olhem para você e aplaudam você. Eu sei que você tem muitas tarefas. Eu sei que você está inquietada demais. Mas olha para as coisas boas da vida. Se alegra com Jesus na tua sala. Larga os pratos na pia e vai sentar no colo dele, nos pés dele, melhor dizendo. Vai sentar pertinho dele. O mais pertinho que você conseguir sentar para você ouvi-lo melhor. Que Deus te abençoe, minha amada. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte e dê prioridade à presença de Jesus. E à beleza das coisas que Deus te dá aqui na terra. Mantenha o foco. Olhe para a direção correta. Que Deus possa te dar calma, serenidade, paciência, tranquilidade. E que você possa ser uma Maria. Saber observar as coisas boas da vida. Mesmo sabendo que tem comida para fazer, roupa para lavar, uma agenda extensa para cumprir, trabalho, tudo. Mesmo sabendo que isso tudo existe e é real. Que isso não venha te consumir. Que isso não venha roubar a tua paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Fica na paz do Senhor.